Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso podcast com a nossa aluna Janete Raizel. Janete, uma grande transformação, uma guerreira. Conseguiu se ajudar, se transformar, melhorar as suas próprias dores físicas e emocionais. Ajudou em casa, ajudou a sua filha que sofria demais com ansiedade. A menina melhorou tanto que tirou carta de carro, carta de moto e está dirigindo feliz da vida. A Janete melhorou muito, a sua mãe também, que sofria demais, com muitas dores. E depois a Janete começou a trabalhar. Recebam com muito carinho. Janete, bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada, professor. Bom dia. Eu me chamo Janete Raizel, sou da cidade de Campos Novos, Santa Catarina. Tenho 55 anos e é um prazer, é um prazer estar aqui falando com o senhor. E obrigada por o convite. Que legal. Seja muito bem-vinda. Janete, você lembra de qual turma, né? Que ano que você chegou aqui no Método SPO? Foi em março de 2022. Já tem aí dois anos, quase dois anos e meio, né? Por aí. Janete, quais eram os seus maiores desafios? Os desafios que você enfrentava diariamente, antes de chegar aqui no Método SPO? Eu vim de uma família do interior, me criei na roça, né? Daí vim para a cidade atual, agora que eu moro. E ali começou o meu dia a dia no trabalho, né? E atualmente ainda eu trabalho em um colégio particular. O meu sonho era um dia conseguir alguma coisa, né? Mas só que o trabalho meu é meio corrido, né? Então ali o dia a dia mesmo. Mas, certo dia, eu encontrei o rumo certo para mim. Foi em março de 2022. E qual é esse rumo certo, Janete? O que aconteceu? Você estava procurando algo? Você estava, eventualmente, sofrendo com alguma dor? O que aconteceu? Na verdade, professor, foi assim. Eu chegando do trabalho, daí entrei na minha rede social, né? E foi olhar os stories. Lá eu encontrei os senhores. E daí eu parei e fui ver o que era, para que servia e tudo. Então, já eu pensei, ó, isso aí é bom para minha mãe e a minha filha, né? Foi por isso que eu entrei no SPO. E elas sofriam com dores? Tanto sua mãe quanto sua filha? Como que era? A minha filha, na verdade, tinha problema de ansiedade. E a mãe, a mãe, tudo. Não tem algo que não tivesse. Tudo ela tinha um pouco. Sério? E a ansiedade da sua filha melhorou? Como que foi? Melhorou e bastante. Nossa! Nem dá de dizer que é aquela menina. Bastante. E a melhora foi por conta da massagem que você aprendeu, que você fez nela? O que foi que fez a melhora para ela? Foi através das massagens, porque antes de eu conhecer, ela teve uns contratempos ali. Então, começou do nada, e até levei no cardiologista, tudo, né? Deu que tinha dado um começo até de infarto e tal. Só que eu não conhecia o método ainda, né? E ali que eu fui para o método, tá? Daí comecei a fazer as massagens nela, trabalhando com ela. Assim, naturalmente, sabe? O que é naturalmente. Ela tinha medo, eu ia com ela no consultório, ela enxergava já a cama do médico, o coração disparava, sabe? Claro. Uma ansiedade que nossa. Tá. Daí comecei a trabalhar com ela, e foi aí que de repente ela foi fazer carteira de motorista, ela não tomava a vacina, a injeção, que morria de medo, tinha que sempre ir com ela. Um dia ela chegou, mãe, dizer, você não sabe o que me aconteceu. Eu digo que, olha, eu fui lá no que tem que tomar de adulto, tétano e tal, e coisa, né? Mãe, dizer que tinha cinco vacinas para mim tomar, eu fazer de conta que não era nada para mim. Eu digo, meu, cá comigo, né? Meu Deus do céu, funcionou mesmo. Olha, foi. E agora? Ela anda de moto, ela anda de carro. Olha, eu quero que veja. Graças a Deus, é o método SPO. E você acredita, isso tudo realmente é o método, né? A massagem que você fez. Sim, porque naquele intervalo que eu não sabia, ela tomava medicamento, mas sempre, qualquer coisa, ela já dava aquela ansiedade, né? Então, depois, normalizou, então foi para o método mesmo. E aí você comentou também da sua mãe, né? Que ela sofria com várias questões. Sim. O que mais, assim, te chamou a atenção na sua mãe que você conseguiu melhorar o quadro dela? Olha, a mãe tinha diabetes muito alta. Há muitos anos, ela se tratava. Era duzentos e pouco de diabetes, sempre, sempre, sempre. Daí eu digo, mas eu vou começar a fazer a massagem na mãe. Daí, de repente, a mãe tinha diabetes. Olha, é tudo. Tem problema cardíaco também. E tem 84 anos. 84 anos ela tem. Tinha muita tremura nas mãos. Muitas vezes, nas consultorias, eu comentava com o senhor, né? Então, foi aí que eu comecei. À noite, ela não conseguia calçar o chinelo. Com os dedos, os pés, estava tudo duro, assim. Daí, na primeira vez que eu fiz a massagem nela, daí, no outro dia, eu fui lá e ela me disse mas dizer que eu vim no banheiro e calcei o chinelo e não vi do jeito que eu calcei. Eu digo, olha, que benção, mãe. Daí a mãe, olha meus dedos, está tudo aberto. Ela mexia, sabe? Meu Deus, olha, professor, não tem preço mesmo. Não tem. Muito bom. Aí, você teve aí, de começo, né? Esse... Você conseguiu ajudar em casa, né? Sim. Tanto a sua filha quanto a sua mãe. E você mesmo? Você sofria com alguma coisa? Alguma coisa te incomodava? Alguma dor? Alguma coisa em você mudou, Janete? Mudou, e bastante. Na verdade, assim, eu... Até agora, eu não tomo medicamento. Graças a Deus, eu tenho uma saúde mesmo de... Eu digo, até agora, eu agradeço a Deus, né? E agora, com esse método, eu, quando sinto alguma coisa, eu vou, eu mesma faço aplicação em mim, né? Foi assim. Você tinha, Janete? Eu tinha, eu tinha que tava dando os calorão, né? Que toda mulher sofre, né? Então, eu digo, mas eu, o professor, disse que é bom, vou fazer em mim. E até hoje, professor... Até hoje, eu não sinto mais nada. Que fantástico, né? Os calorões da menopausa, a climatéria... Além de mim, quantas mulheres já passaram por minha mão com isso aí? E todas... Legal. Muito bom, muito bom. E, antes do método SPO, Janete, você já tinha feito algum outro curso de reflexologia podal ou de alguma terapia holística, alguma coisa? Não, não, professor. E como você se sentiu durante o seu primeiro atendimento após começar o método SPO? Nossa, professor, foi, sabe... Uma alegria, sim, de eu poder ajudar e, na mesma hora, um frio na barriga, né? É, é assim pra todo mundo, né? Mas, olha, foi gratificante que a pessoa chegar, vamos supor, com dor e sair depois dos 40 minutos, uma hora, tranquila, diz, nossa, que coisa mais boa, que bom, que bom, dizia assim. É gratificante, sabe, professor? Então, eu acho que, assim, a gente, eu, eu, porém, cada cliente é que nem tem o dizer, cada um vem com sua queixa. Então, às vezes, vai uma hora porque eu gosto de conversar. Então, tem uns que vem aqui e dizem assim, meu Deus, se a gente pudesse conversar mais e mais, a gente não tem vontade de sair de perto de você. Deixa eu perguntar uma coisa, uma coisinha, assim, pra você, né? Eu acho que o encantamento nosso quando a gente atende um cliente é algo surreal, né? É verdade, meu Deus! Eu, quando eu comecei a atender, os resultados positivos sempre aconteciam, sempre, sempre aconteceu, né? Eu, nos meus primeiros atendimentos, eu vou falar uma coisa muito pessoal minha, né? Muito particular minha. Eu cheguei a desconfiar que o cliente tinha falado que tinha melhorado só pra me agradar. Mas eu também... Você já chegou a pensar nisso? Eu também, eu digo, mas, bah, será que é? Eu mesma fiquei assim, e eu olhava nas minhas mãos, daí ele disse, não, é sério, eu não sinto nada. Então, eu digo, ah, obrigado, meu Deus! É, é muito... Pra dar um recadinho aqui pra quem vai começar no método SPO, se acostume com isso. No começo, a pessoa chega com muita dor, né? Dor, 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 né? Depois eu já vou pedir pra Janete contar algum caso dela, mais assim, né? Mas aí o cliente, depois de alguns minutos, o semblante já muda, né? Vai mudando, vai ficar melhor e tal. E no final da terapia, tem cliente que fala, né? Eu não sei, pra mim já aconteceu várias vezes. E pra você, Janete, já chegou o cliente que falou no final da sessão assim, ó, eu não tenho dor nenhuma. O cliente já chegou a falar pra você que ele, eu me sinto curado de alguma coisa? Olha, eu faço as fichinhas, né? Primeiro, daí, no final, eu pergunto, eles, a maioria é 10%, 10%, que é 100%, né? Eu digo, eu fico assim, na minha mente, eu digo, bah, é sinal que saiu sem dor, né? De repente, outro chega também, é sempre de 9 a 10. É que você pergunta de 1 a 10. De 1 a 10, quanto melhorou, né? De 1 a 10, a pessoa fala 8, 9, 10. E tem gente que fala que melhorou 10, melhorou 100%. Sim, sim. Tem gente que... E a gente vê no... na pessoa, né? Como muda. Se transforma, na verdade, chega, às vezes, chega a chegar com a cor, assim, escura, de tanta dor, de tanto, às vezes, nervosismo, alguma coisa, e já sai ali, tranquila, com a pele clara, muda, muda totalmente. Então, Janete, você teve algum receio, algum medo, durante algum atendimento que você já fez? Olha, professor, o dia que eu olhei na cliente e disse, bah, será que eu vou conseguir? Sabe, eu pensei várias coisas, mas eu disse, não, vou tentar ajudar ela, sim, na minha mente, né? Pensei, quando eu olhei, aquela cliente estava chegando, ela não sabia se abanava blusa, ou o que, aquele ansiamento, da ansiedade, né? Além de tudo, cardíaca, problema de varizem, e a ansiedade, pensei, eu olhei, assim, os pés inchados, eu digo, bah, será que eu vou conseguir? Mas é que nem tem o dizer, a gente tem que tentar para ver, né? Vai tentar ajudar para ver se, tá, eu digo, então, vamos lá, vamos fazer, e você se acalma, e vamos trabalhar, então, eu disse para ela, tá, ela deitou na poltrona, ali eu comecei a massagear, pense a diferença naquela mulher, no final da sessão, os pés desinchados, ela, eu pedi para ela, fiz o exercício do pulmão, também, ela, nossa, ela saiu, eu não acredito, olha meus pés, eu não estou com aquele ansiamento, eu digo, graças a bom Deus, consegui, porque a gente pega muitos que, a gente dá um jeito que, mas a gente aprendeu, a gente aprendeu, a gente tem que levar à frente, né? Porque não é só aqueles casos, simples que a gente vai pegar, né? A gente, então, tem que estar preparado para muitas coisas, que nem tem um colega que vem aqui, um viajante, que eu também, daí ele disse, aí você está preparado para a decepção também do povo, eu digo, sim, estou preparado, que eu aprendi isso, a gente tem que ir, e assim também. Tudo isso que você aprendeu dentro do método, né? Sim, sim, eu digo, não, eu estou preparado, que ele disse, porque você sabe o povo como que é, eu digo, não, esse nós aprendemos mesmo, então a gente sabe. Legal, parabéns. E aí, depois desse atendimento, desses atendimentos iniciais, tal, como você se sentiu, você, em relação à sua capacidade de aplicar a reflexologia podal? Nossa, professor, dali em diante, eu disse, eu consigo mesmo com o método SPO. Legal. E aí, a confiança foi lá em cima. Vai, nossa, e outra, ela pegou a confiança em mim, que, às vezes, ela está muito nervosa, ela me liga. Oh, esses dias, me ligou chorando, até aqui, tudo, pedindo para mim, se eu podia ir lá na casa dela fazer a massagem, mas já eram 11 horas, né? Daí, conversei, primeiro, acalmei ela por o telefone e tudo, eu disse, agora, precisa eu ir, disse agora, aí? Não, bastou eu prozear com você, já me acalmei, pode vir à tarde mesmo. Legal. E hoje, você se sente assim, 100% confiante no trabalho? Olha, eu me sinto, mas sempre tem aquelas, né? Sempre vai ter... Aprender sempre é necessário, né? Sempre é necessário, sim. Eu estou aqui como professor de vocês, mas eu sempre estou aprendendo, né? Mas hoje, hoje você está tranquila, se alguém ligar para você, marcar, você fala, pode vir, eu te ajudo. Sim. Você sabe que você é 100% confiante. Eu estou, eu se precisar, e me ligar, eu vou ou venho aqui na minha casa, que eu montei um espaço aqui, né? Então, totalmente à disposição. Se alguém precisar, eu vou. Legal, muito bom. Janete, o que exatamente te atraiu você estar aqui no Método SPO e te fez decidir que esse era o momento certo de você começar? o que exatamente te colocou aqui? É o que eu falei para o senhor, né? É sobre que eu precisava ajudar de alguma forma ou de outra, em primeiro lugar, a minha família, mas, além de tudo, conseguir ajudar as outras pessoas que preciso, né? legal. E houve algum ponto, né, específico que te fez pensar é isso mesmo que eu preciso? Olha, eu, na verdade, eu pensei, eu decidi, é isso que eu quero e vou continuar. Enquanto eu tiver e o senhor tiver fazendo curso, eu estou entrando curso para lá aprender mais e mais e mais. Enquanto isso, eu estou na especialização também, né? Isso. É que a Janete lembrou da especialização, a gente tem o método SPO, e depois, para os alunos que querem aprender muito mais sobre toda a metodologia, se especializar nas dores emocionais, a gente tem um curso a mais que a especialização em dores emocionais. Sim, eu estou aprendendo muito na especialização, professor, muito, muito mesmo. Legal. E, Janete, você enfrentou aí alguma resistência, algo interno em você ou algo externo ao tomar a decisão de você se inscrever no método SPO? Teve algum bloqueio, algo que te impedisse de fazer ou não? Uma dúvida? Teve alguma coisa? Não, não tive dúvida, professora. A partir do momento que eu resolvi, eu digo, eu vou sim, que eu sou uma pessoa assim, que eu não sou fácil de desistir. Uau! Me fala um pouquinho sobre isso, Janete, essa sua força, essa leoa, essa mulher que está dentro de você aí, que não desiste por nada. Ah, eu não desisto, professor, toda a vida eu fui assim, sabe? E eu sou a pessoa assim que eu, depois que eu digo assim, eu não desisto. Vem algo que, às vezes, a gente, tem muita pessoa que desiste. Então, eu fui uma que, muitas vezes, eu chegava cansada do trabalho quando eu estudava, então, sabe o que que me acontecia? eu pegava, era livro, celular, tudo, eu chegava a dormir com material ali, junto. No outro dia, eu ia ver, meu Deus, eu cheguei e dormi estudando para começar. E era madrugada, eu estava nos meus estudos. Se é uma pessoa que, que muitas vezes, é fraca, vamos supor, desiste por causa disso. Não insiste, tem que insistir. tem que insistir bastante, porque sempre vem algo para, mas eu não sou. Eu sou uma pessoa muito, toda a vida, então, as pessoas sempre que estão em volta de mim, dizem, meu Deus, você é uma pessoa que é de não desistir mesmo. Eu digo, não, eu sempre penso, sempre insistir e batalhar para conseguir. Que legal, muito bom, Janete, parabéns. o que você diria para quem está assistindo a gente? Falar assim, ó, dá mais atenção nesta parte no método. Tem uma parte que você recomendaria que o aluno desse uma atenção a mais? Olha, eu recomendaria nas partes emocionais, porque ali envolve o físico e o emocional, né? E, na verdade, a gente, eu, eu, digo por mim, quando eu estudei, então, para mim, quando o senhor passou os cinco elementos, para mim, virou, eu, eu não entendia nada, para começar, meu Deus, eu digo, e agora, o que que eu vou fazer? E eu, de noite, desenhava, saía errada, desenhava de novo, até que, enfim, sabe que eu gosto, eu gosto mais da parte da física, emocional, por causa disso, a gente, nossa, é, é muito, muito bom, eu adoro os cinco elementos. Você diria que você tem uma ferramenta a mais que os outros terapeutas têm por aí? Eu, eu sim, sabe por quê? porque muita gente que usa o método com outros já vieram em mim e dizem que o que eu faço, o alívio que ele sente, outras não, não, só para te fazer um pai e bola, teve alguma coisa que o método te ajudou em questões sua do passado a te harmonizar e te trazer hoje uma mulher diferente, mais completa, mais dona de si. Sim, professor, que o senhor sabe, a gente que a, a, a pessoal meu mudou bastante. Eu era muito tímida, vamos supor, eu era muito pouco de conversa, não tinha visão muito, né, para as coisas, eu era que nem aquele que o senhor fala no método que só olhava para a frente. Entra mudo e sai calado. Aham, eu era assim, eu, até no meu trabalho, eu chegava, fazia o que eu tocava e fazia ali, chegava tarde, tô indo e tchau. Hoje, o meu desenvolvimento pessoal, 100%. Uau, que legal. Eu lembro, eu lembro bem da, quando você chegou na turma, né, porque a gente faz o acompanhamento dos alunos, e eu lembro de, das carinhas de vocês, né, eu lembro da sua carinha lá, né. Eu vou contar um particular aqui, para o pessoal que está assistindo. às vezes a Janete participava dos nossos encontros, das aulas, e ela não abria a boca. Tímida. Ela ficava miudinha, quietinha, tal, falei, caramba. Mas eu pensava assim, ela vai, ela vai, ela vai soltar, ela vai soltar. E hoje, tanto que ela se soltou, que ela está aqui dando essa entrevista para nós, né. Verdade, professor, meu Deus, totalmente diferente, e a minha autoestima, e hoje eu sei tratar as pessoas para tentar melhorar, né. Porque é o meu objetivo, não tanto por lucros, mas sim para ver as pessoas mudarem, como eu, na minha vida pessoal, eu mudei bastante, e espero que muita gente também mude, né, porque você sente assim um jeito que ali meia quieta ali, não tem. E hoje eu me sinto, eu digo, meu Deus, hoje eu tenho visão. Eu, para mim, por isso que eu lhe digo, eu, para mim, eu não sou fácil de existir, não. Eu confiei em mim mesmo que eu ia ser alguém na vida. e graças a Deus, e graças ao Senhor e o método SPO, né, que me deram, eu sempre digo, eu sempre comento e digo assim, graças ao professor que a cada canto desse mundo, ele veio tirar um lado, um cantinho e mudar a vida da pessoa, né. Então, o método SPO tem muito essa pegada de transformar a pessoa, trazer à tona o melhor do que a pessoa é. Dizendo isso, Janete, eu queria, você já falou um pouquinho sobre isso e a gente vai querer falar um pouquinho sobre faturamento. Mas antes de eu perguntar sobre faturamento, eu quero perguntar para o pessoal que está assistindo aqui, se você quer saber quanto a Janete está faturando, como que ela faz, né, eu já vou pedindo para o pessoal que está assistindo, deixa um comentário aqui abaixo, né, fala, ah, Janete, conta para a gente aí como que você faz. Mas eu já vou chegar nessa pergunta, enquanto isso, o pessoal vai perguntando aí. Janete, quais foram as principais mudanças que você notou desde que você começou no método SPO? O que, qual foi a maior mudança? Olha, professora, a minha maior mudança, eu acho, em poder chegar onde eu estou. Ah, me fala um pouco sobre isso. Porque, que nem eu estava falando, né, eu era uma pessoa assim, quieta ali no meu canto, fazia minhas coisas e tal, mas a partir do momento que eu decidi a mudar, eu digo, vou mudar para melhor, e espero e quero que você, se Deus quiser, logo, ainda mais e mais do que eu sou. Uau, muito bom. Janete, a maioria dos alunos que entram no método SPO, como você também, para se melhorar, as pessoas entram para se melhorar e depois elas começam a ser terapeutas de outras pessoas também. como foi para você esse aspecto? Você entrou para se melhorar, já começou a melhorar outras pessoas, como que foi isso para você? Ah, é que nem eu falei, eu entrei por motivo das duas pessoas que eu falei lá na frente, né, mas ali eu vendo o resultado, eu decidi a ir além de ajudar mais pessoas, que eu poderia ajudar, então, e aonde eu estou que precisar, às vezes chega uma pessoa, ai, está me doendo, não posso encostar o pé, porque eu digo, me dá o pé aqui que eu já decido para você, daí já sai encostando o pé no chão, então, é muito gratificante, professor, porque, além da gente pensar no que estava pensando, ah, eu vou fazer por causa de tal, mas a gente consegue fazer mais, então, a gente tem que ir e ajudar mais pessoas que a gente consegue, né? Muito bom, então, além dessas melhoras e tal, que você já entregou essa melhora na sua casa, entregou essa melhora para você mesma, está ajudando pessoas, teve algum impacto positivo na sua renda, você hoje trabalha como reflexoterapeuta podal? Trabalho, professor, eu trabalho na parte da manhã e das seis horas em diante, que daí eu trabalho em outro, tem outro trabalho também, né? Por enquanto. Então, na reflexologia, você trabalha na parte da manhã. Da manhã e depois das seis horas, às vezes até às onze horas da noite. Em outro serviço, não na reflexologia. Eu trabalho na reflexologia na parte da manhã, daí eu vou para o outro meu emprego, daí saio de lá, vou de novo para a reflexologia. Até onze horas, enquanto eu tenho clientes. Onze horas da? noite. Como assim, mulher? Trabalha demais. Não, mas tem que, porque às vezes eu estou lá no meu trabalho, me ligo, tem como você me atender que eu acabei machucando o joelho, tal e coisa? Eu não vou dizer não, né, professor? Eu digo sim, pode ir, depois das seis, estou atendendo. E você atende nessa correria toda, tal do seu dia a dia? Você chega a atender quantas pessoas, Janete? Olha, depende de manhã em torno de umas três, depois da noite, às vezes tem quatro, às vezes depende a quantia que às vezes preciso, né? Eu acho que o pessoal está meio curioso agora para saber onde essa conta vai chegar. Ai, professor, não posso. Mas, Janete, em relação ao alívio das suas dores, né, da tudo aquilo que você sentia, como você se sente agora em comparação com antes de começar o método SPO? Me sinto realizada em tudo, que além de ajudar a minha família, eu posso ajudar os outros, ajudar uma pessoa que não tem condições. Então, para mim, nossa, e é o que eu gosto de fazer, então, né, a gente tem... É uma realização pessoal, né, de você se sentir útil para outra pessoa, se sentir útil para a sociedade, e eu acredito que também é uma realização financeira também, ou não? É, também, né? Também. E quanto aos seus clientes, o que eles têm relatado para você? Quais são as histórias que você tem ouvido dos clientes? Então, professor, eu tive um cliente, ele trabalha em uma firma, e até o último dia que levaram ele no hospital, ele veio aqui, saiu do hospital, veio aqui. então, sabe o que é aquele cliente que trabalhava de joelho, assim, que não conseguia com as pernas? Chegava a noite, ele se afogava com a própria saliva, nossa, o ombro estava, como o senhor diz, vem, não tinha, não tinha o que, aquele abençoado, é um cliente que, nossa, então ele diz, meu Deus, aquelas mãos são abençoadas, olha o jeito que eu estou hoje. Então, dele chegar aqui e eu começar a fazer a reflexologia nele, e até hoje, professor, mês de fevereiro ele veio, eu fiz quatro sessões nele, né, e dizer que até hoje nem em hospital não deu mais aquele afogamento que dava da própria saliva, ele tinha muito, roncava demais também, né, até hoje, ele mesmo diz, então ele é o meu porta-voz, que nem eu digo, ah, vai em todo lugar, que lá, ai, meu Deus, então ele, ele diz assim, para quem ele fala de mim, aquela sim, aquela sim, olha, é a nossa médica, é a nossa médica, eu digo, não, eu não sou médica, apenas eu aprendi a ajudar as pessoas, então é muito bom que até hoje ele mesmo fala, diz, vai, eu nem no hospital não fui mais, pressão alta, que da firma mesmo levava, oi ele, a última vez foi em fevereiro que ele começou comigo, e está bem, graças a Deus. Eu queria perguntar para você, Janete, se você já atendeu alguém com fibromialgia e qual foi o resultado? Se você já atendeu e qual foi o resultado? Olha, professora, eu atendi uma com esse problema aí, essa, então ela, eu tinha queixa que doía em toda a parte do corpo, a parte da, que nem eu digo, é tudo dolorida, né, então, na verdade, ela saiu, ela disse, meu Deus, mas o que que você fez, que agora eu posso encostar a mão no meu braço, não me dói, nas pernas, que era toda dolorida, então, eu acho que, na verdade, eu atendi assim, mas, eu achei assim que era, mas fiquei quieta, né, porque eu peguei no ponto que é, doía muito, e daí, ela saiu sem as queixas que era tudo dolorida o corpo, ela recebeu, nossa, uma benção. Cliente com depressão, você já atendeu alguma cliente deprimida? Já, já, professor, já. E qual foi o resultado, Janete? Olha, para lhe contar, o resultado foi emocionante, porque ela chegou, eu estava até numa casa, e ela chegou, foi tomar um copo de água, ela não conseguia segurar o copo de água da tremedeira, ansiedade, depressão, porque ela estava no luto. Então, e daí, eu olhei ela, eu digo, bah, mas eu posso ajudar, vou me oferecer. eu digo, você aceita? Aceita. Ela fazia três meses que ela não dormia, ela me contando, ela fazia três meses, nem com remédio, ela não dormia. Tá, daí eu digo, então vem aqui, eu vou te ajudar. Daí eu pensei comigo, eu sei, a gente aprendeu, vamos fazer, né? Tá, daí peguei, fiz a primeira sessão, num sábado, daí quando eu cheguei lá no domingo, eu voltei lá, eu digo, vou ver como que ela passou. Ela disse, bah, dizer que eu ontem fui dormir, era dez horas da noite, me acordei às dez da manhã, hoje, foi uma benção, aquela massagem, eu digo, daí, dali pra cá, ela começou se arrumar, mudou a cor da roupa, mudou o cabelo, que fazia tempo que ela nem arrumava, então, e daí fiz mais três nela, tá, bem, graças a Deus, tá, tudo bem, não vai esquecer, né, professor? Mas, resultados, né? É incrível, é incrível os resultados que a gente tem, e agora, eu queria saber, assim, de você, Janete, como que você se sentiu, como você se sente, eu acredito que você já tenha, você tem um número, mais ou menos, de quantos clientes você já atendeu? Olha, professor, na verdade, não tenho totalmente, assim, porque daí a gente vai fazendo as fichas, vai, né, vão fazendo as sessões, e vão, às vezes, uns daí ficam bem, de repente, e voltam de novo, e assim vai um, né, e como você se sente, aí com, qual é o seu sentimento de poder estar aí ajudando tantas pessoas e com esses resultados? Nossa, não tem palavra, não tem palavra. É muito, assim, às vezes eu olho, assim, eu digo, meu Deus, eu sempre, eu sempre sou uma pessoa, assim, professor, de muito agradecer a Deus, sabe? então, eu toda a vida, eu consagro as minhas mãos, eu digo, senhor, nas tuas mãos, as minhas mãos, que é a ferramenta do meu trabalho. Uau! Então, ali, eu digo, eu tenho, eu sempre sou assim, então, eu agradeço muito, sabe, professor? Muito. Legal. Vamos falar um pouquinho agora sobre o trabalho em si, né, porque muitas pessoas que vêm para o método SPO chegam, na maioria das vezes, com muitas dores. Então, o método SPO, ele está muito focado em eu, Roberto, eu, professor, cuidar de vocês, eu ser terapeuta de vocês nesse momento de muita dor. E depois que o aluno acaba se melhorando, ele vê que ele consegue ajudar as pessoas em casa, começa a ajudar, foi o que a Janete fez com a sua filha e com a sua mãe, melhorou, e depois fala, poxa, eu posso ajudar mais pessoas. E nessa de ajudar mais pessoas, tudo isso se vira um trabalho, é uma profissão. Janete, como que você faz hoje o seu trabalho? Você atende, você tem um espaço, eu acredito que você tem um espaço, ou você atende em Rônia de Guerra? Conta pra gente. Eu atendo aqui, aqui que eu não tenho um espaço pra mim aqui, e também quando pede, eu vou na casa do cliente. Mas, eu, pra mim, eu penso assim, quando eu vou na casa do cliente, eu sinto assim que, muitas vezes, professor, a pessoa já tá ali doente, assim, você pode se locomover? era bom sair um pouco, com a mesma saída dele, já é uma terapia pra pessoa, né? Sim. Importante. O que que tá escrito nessa frase aí, que você colocou aí? Cuide bem de quem te leva todos os caminhos. Uau! Janete, o que que você considera essencial para criar um ambiente acolhedor e profissional? Olha, professora, eu penso assim, em primeiro lugar, a gente tem que que se doar pra aquele que vem em busca de algum da alguma cura, de alguma terapia, a gente tem que se doar, além de tudo, a gente tem que a cada pessoa a gente tratar como ela ela é, né? então eu acho assim, e a coisa mais importante é a dedicação com nossos clientes que vem nosso, pedir a nossa ajuda, né? Eu penso assim, que a gente tem que cada um que vem a nossa, pedir a nossa ajuda, a gente tem que se doar. Bom, Janete, você falou uma coisa muito interessante e eu acredito que você pode ajudar muitas pessoas aí na sua cidade, na sua região, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho em si, fala um pouquinho do seu espaço, do seu contato, quanto você cobra, como você cobra os atendimentos, como que funciona tudo isso? É assim, professor, eu, quando a pessoa chega, a primeira eu dou cortesia, né? Pra ver o meu trabalho e depois, sempre, todas as pessoas já fecham o pacote, né? Então, então daí se torna bem melhor pra, pra gente trabalhar, né? E, então, se, é assim, que é, quando é, fecha o pacote, é um valor e uma só é outro valor, né? Eu comecei assim, esse, atendia as pessoas, todas, em geral, esse ano, que daí, os outros anos, eu fazia cortesia pra conhecer meu trabalho e, e sobre, o ano passado, a gente teve, nós tivemos uma perca na família, então, já tudo, né? Então, a partir desse ano, em fevereiro, daí eu decidi, agora tá na hora de eu caminhar com a minha profissão. Então, assim, se pego o pacote, eu, eu tava fazendo a 50 reais, vamos supor, pegando as quatro sessões, né? E 80, uma sessão. Ah, muito bom. Então, Janete, uma sessão individual é 80 reais. É, e... Fazer pacote, ela faz o valor de 50 reais cada sessão. Sim. E aí, e com isso, hoje em dia, você atende mais atendimentos individuais ou você atende mais pacotes? Mais pacote, professor. Porque ninguém é bobo, né? Mais pacote, mais pacote, professor, mais. Só que, pra gente, eu acho, assim, que o pacote já você tem o cliente pro mês inteiro também, né? Geralmente, o pacote seu são quantas sessões? Quatro sessões eu faço. Ah, então já pega o mês inteiro, que o mês tem quatro semanas, né? Sim. Legal. E aí, nesse todo que você começou a atuar profissionalmente esse ano, né? Hoje, assim, você tem na sua mente, você tem aí quantos atendimentos, a gente tá finalizando aqui mais um mês, né? Dentro desse mês que a gente tá finalizando, quantos atendimentos, você tem um balanço de quantos atendimentos você fez? Já no momento, eu não olhei o total de atendimento, mas é vários, vários atendimentos. Você tem um número aproximado pra deixar pra gente? O único dia que eu não atendo daí é na quinta-feira, né? Que eu já tirei pra especialização. Daí tem uma quinta-feira que não tem, daí eu pego e faço o meu compromisso pessoal, né? Então, daí é segunda, terça e quarta e sexta, até no sábado se precisar e no domingo se precisar também eu faço, né? então é em torno de umas oito no dia. Oito sessões no dia? No dia nos intervalos que eu faço, né? Que é de manhã e das seis às onze. E a maioria que você falou é pacote, né? Sim, sim em pacote. Então, se a gente pegar ou pegar no valor do pacote, né? Oito vezes cinco cinco vezes oito quarenta dá quatrocentos reais por dia, é isso? Quantos dias na semana você faz? Eu faço segunda, terça, quarta e sexta. Sexta. E se precisar no sábado eu faço também. Sábado. Então, a gente tem aí quatro dias na semana. a quatrocentos reais quatro vezes quatro dezesseis zero, zero. Então, a Janete está fazendo hoje mil e seiscentos reais por semana. Mais ou menos isso? Sim. Chega nisso ou passa um pouco? Como que é? Claro, porque às vezes tem a só a sessão, né? Uma assim, daí às vezes passa, às vezes... Então... Então, chega próximo de dois mil por semana. Sim. Dois mil por semana. O mês tem quantas semanas? Quatro semanas, né? Ah, é conta boa de fazer, né? É coisa boa. Conta boa de fazer. então, mais ou menos, né? Na faixa de uns dois mil por semana, quatro vezes... É, dois mil por semana, né? Duas vezes quatro, oito. Então, hoje a Janete está faturando em torno de oito, sete, oito mil por mês. Essa conta, mais ou menos? É. Me conta o que que isso representa para você, Janete. Olha, professor, para a gente que que foi criada, vamos supor, meio, olha, para mim é... Nossa, não tem palavra, porque a gente batalha, batalha, a gente quer conseguir algo, né? Então, agora, eu acho que está na hora de eu batalhar mais ainda, né? Fazer uma pergunta assim, em algum momento na sua carreira profissional, né? Você chegou a faturar esse valor por mês na sua carreira profissional, nas outras áreas que você já fez? Nas outras áreas? É. Não. Fazer oito mil por mês? Não, não. Você nunca tinha feito esse valor por mês? Nunca, professor. Você imaginava um dia fazer oito mil por mês ou não? Olha, eu, na verdade, eu sempre pensava assim, algum dia eu vou conseguir. Eu dizia, mas eu não tinha determinação no quê, né? Digo, se Deus quiser um dia eu vou chegar lá. Mas nunca consegui esse valor assim, não. Não consegui. Então, para ver... O método SPO hoje, depois que você está aqui no método, já tem dois anos, quase dois anos e meio, faturando dois mil por mês, conseguiu ajudar em casa, conseguiu se ajudar. Hoje, o método SPO, ele está para você, ele está mais para uma questão profissional ou uma questão pessoal? profissional. Ai, hoje é os dois, professor, tanto o profissional como o pessoal. O que você diria para quem está aqui assistindo a gente e sonha um dia fazer oito mil por mês? Olha, eu digo assim, para quem pega e faz o curso que vocês vão conseguir chegar lá também. e não desisto. Legal. Se você pudesse descrever o antes de começar no método SPO e o agora, qual a comparação que você faria? Eu faria, sim, que antes eu não tinha a visão que eu tenho hoje. Hoje, eu tenho uma visão que, olha, é, e quero ainda chegar muito além, né? Fazer uma pergunta aqui que não está aqui nos meus scripts, mas é uma curiosidade assim minha, né? Tem algo que você foi lá e comprou porque o método, porque o seu trabalho, né? O seu trabalho através do método deu essa oportunidade de falar, isso eu vou comprar. Teve alguma coisa assim, bem pontual? Olha, professor, a gente aqui, nós trabalhamos unidos, né? Assim, então, muita coisa assim, que deu já de eu conseguir ajudar também, né? E, e o meu sonho ainda é eu conseguir comprar uma chácara pra mim, se Deus quiser. Com o dinheiro da reflexologia podal. Da reflexologia, se Deus quiser, é meu sonho. Uau! E é um sonho, é um sonho, ou é um devaneio? Ai, é um sonho, eu sempre digo, a gente... É palpável, é palpável esse sonho. Não é uma ilusão. Não, não é ilusão, é sonho mesmo, que eu quero mesmo. E eu vou conseguir, se Deus quiser. Quais aspectos da sua vida, da sua personalidade, mudaram nessa jornada? Olha, em muitos, muitos aspectos, na verdade. A minha autoestima mudou bastante, o meu jeito de ver as coisas diferentes, então, em muitas partes, mudou a minha vida, a minha pessoa, sim. Legal. Olhando pro futuro, futuro, olhar pra frente, como você vê a continuidade da sua transformação? Como você se enxerga daqui, final do ano, ano que vem? Como que você se vê? Ai, professora, eu me vejo assim, às vezes eu tô... tô quieta, eu me vejo assim, nossa, daqui a um tempo eu tô lá, todo mundo vai me ver com outros olhos, né? Que, a partir do momento que a maioria das pessoas conhece a gente lá do passado, né? Como a gente era, e ver a gente se transformar, é, e eu quero, eu me sinto assim, podendo mais e mais e mais. É o que eu sinto. Janete, que tipo de impacto você espera continuar gerando na sua vida e na vida das outras pessoas ao seu redor? Eu, na verdade, não pensei isso, assim, que vai gerar impacto ou alguma coisa, porque a gente, a partir do momento que a gente assuma uma profissão, a gente tem que se dedicar, né? E ir em frente. Então, as pessoas que estão em volta da gente, eu acho que a gente tem que ter o apoio também, né? vale muito, né? Legal, muito bom. Janete, o papo nosso está muito agradável, mas está chegando ao final, é uma pena. É uma pena, né, professor? É uma pena, mas você já fica convidada para uma próxima, né? Ah, você precisa. Saber mais transformações, saber de você no seu futuro. Sim. Que mensagem, né? Gostaria que você abrisse o seu coração mais um pouco do que já está aberto. coração generoso seu, né? De estar aqui. Que mensagem você deixaria para quem está aqui assistindo a gente e, eventualmente, está com alguma dúvida de vir para o método SPO? Olha, gente, não fique em dúvida. é um método muito importante que eu lá atrás eu entrei, consegui e hoje estou aqui. Então, espero que vocês não tenham dúvida, entre, que vocês vão adorar e o professor é um excelente professor, quanto a equipe também. É muito... Então, eu digo assim, vão, entre, compre os cursos, vocês não vão se arrepender, logo, vocês estão também igual nós. E é o que eu deixo e digo, olha, que Deus abençoe, professor, você e a tua equipe e todos. Obrigado, obrigado. Genete, um grande abraço a você, foi um prazer falar com você, estava com saudade de você, de... e... você é uma daquelas pessoas que impactam, porque, como eu falei no começo, né, quando você estava lá no início do método, a gente via você muito quietinha, né, muito ali, a gente via na sua cara que ela estava aqui para ela falar nas aulas, ela não falava. Aí foi, foi destravando, foi destravando, foi ficando à vontade e hoje se transformou nessa excelente reflexo terapeuta que é. terapeuta. Então, aqui na descrição do vídeo, né, para o pessoal aí que quer o contato da Janete, ter aí o contato dela, está aí para vocês e certamente serão, 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 magnificamente atendidos por ela. Janete, um beijo para você, sucesso. Tudo de bom, professor, eu que agradeço. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau. Isso. Tchau.